Bom dia! Meninas, eu vim aqui apresentar para vocês o kit miolo, o que está sendo recentemente vendido. Vou tentar mostrar, vou mostrar em pé, né? O kit miolo, ele é composto pelo dome mais o microdome. É o básico, né? O que tem que ter. Incluir só o dourado, porque praticamente o prata quase não é vendido. Não pode faltar a pedrinha furta cor. Eu incluí a flor jasmin e logo vou mostrar para vocês aqui, que eu vou montar uma joinha aqui para vocês, porque está na moda, está em alta, dá um diferencial, deixa o seu adesivo luxo. Então, eu incluí os dois tipos de flor jasmin, são 3 milímetros. E aqui eu estou mostrando já a joinha pronta, para vocês entenderem o luxo que fica. E é uma coisa super rápida de fazer, né? Então, para fora. Coloquei a margarida dourada e prata, porque a margarida prata, ela é utilizada muito no miolo. Ela também é utilizada para fazer joinhas de canto. Então, eu incluí. Mas, geralmente, a dourada é que sai mais, né? Olhinho de gato. Depois eu vim montando uma joinha com um olhinho de gato para vocês verem a praticidade. Incrível que pareça, gente, por incrível que pareça, eu não sei estudar tendência. Porque quando eu parei de me liberar, as meninas aqui estão querendo adesivos com joinhas montadas. Agora que aqui tá a tendência de montar as joinhas e colocar nas unhas. Então, ó, tem a pérola, micro pérola, tá bom, gente? Tem aqui o micro dome vermelho. Esse é o kit que eu tô vendendo. E não pode faltar caviar, porque muitas meninas estão acostumadas a fazer joinhas com caviar. Então, eu montei um kit miolo com caviar pra gente poder tá fazendo uns adereços aqui. Inclusive, eu já vou pegar aqui um cartão já pronto, que aí eu já ganho tempo. É, eu ganho tempo porque eu não preciso tá montando. Até porque é a habilidade de montar joinha da Estela, que anos e anos ela vem me acompanhando montando joinhas, né? E eu, por sua vez, estou montando joinha agora. Porque eu perdi todas as minhas montadoras de joinha. Tenho que montar porque tem pedido. Eu parei com a venda de pedraria, mas eu não parei de fazer adesivos de unha e nem joinhas de unha. Sendo que eu não fazia joias. E agora eu tenho que fazer. Então, olha que luxo que ficou esse adesivo aqui, com as joinhas montadas, que com certeza vocês vão fazer melhor do que eu. Tá bom? Eu, quando faço, faço bem simples. Só que eu tenho, como é que você fala? Me dedicado em procurar me aprimorar. Se é uma coisa que vende e eu não tenho que pagar mão de obra, nem fazer troca, nem rolo, nem nada, eu lucro mais. Então, essa cartela aqui eu vendo a 20 reais aqui. Quando tá sem muito luxo, 12 reais. E as meninas gostam. Então, eu vim falar do kit. Essa cartela tá aqui pra eu poder decorar um pouco, pra vocês verem. E vim falar pra vocês que esse kit tá num valor fixo de 45 reais. E tem aquilo que todo mundo gosta. Quem é que não gosta de um frete grátis, né? Então, o kit miolo tá lá. É um kit fixo. Até esgotar o estoque, tá? Já o kit pra montar joinhas, pras meninas, tem muita novidade, meninas. Não dá pra tá mostrando. Aí, pra que todo mundo possa levar as novidades, como não é uma quantidade muito grande de pedraria, eu coloquei assim, botei o kit 100 mais 100, tá? Eu coloquei o kit 100 mais 100. Nem lembro por quanto. Tá lá no meu status. Olha lá, não lembro mesmo. Mas eu botei no precinho bem em conta. Pras meninas estarem comprando. E vai mais pra quem quer revender. Ah, Adriana, mas eu quero comprar pouco. Um real o pacotinho, tá bom, gente? Aí, vocês podem estar escolhendo. Eu mando foto e vocês escolhem a pedrinha que quer. Chegaram muitas navetes. Foi um rolo que eu fiz pra uma menina. Troquei por adesivo. Então, vieram muitas navetes, micro navetes bem pequenininhas. E eu quero realmente estar mostrando pra vocês. Tirei até uma foto, botei no status lá. Devia estar colocando no Insta, né? Mas como a quantidade é pequena e eu não quero ficar desensacando, Aí, ficou difícil de estar demonstrando. Mas eu posso estar demonstrando, sabe como? Montando a joia. E disponibilizando a pedrinha pra vocês, conforme vocês pedirem. Então, aqui, ó. Eu vou botar uma coisa bem simplesinha. Só pra dar uma cara diferente nesse adesivo que tá... Pra mim, ele tá faltando alguma coisa. Quando você fica viciado em fazer uma coisa, que é decorar com pedraria o adesivo, Fica meio difícil você olhar o adesivo e achar que tá bom. Outra coisa que eu aprimorei muito, nesse tempo que eu parei de vender pedraria, que eu fiquei descansando, literalmente, gente. Descansando total. Foi fazer detalhes. Esse aqui é um modelo antigo. Então, não tem detalhes. Mas eu fiquei aprendendo, me aprimorando em fazer detalhes nos adesivos. E, realmente, enriquece o adesivo. Deixa o adesivo muito mais chamativo. E aí, você vende mais rápido. Né? Nem pensei. Aqui, eu deixei separado só umas pedrinhas, né? Aí, nem pensei que aqui ia ficar legal colocar a margarida com o dome. Só que eu tô com dois tipos de dome. Isso tá atrasando a minha vida na hora que eu decoro um adesivo, porque eu tô com o dome com dourado mais forte, e tô com o dome com dourado mais fraquinho. E se misturar, fica ruim, né? Gente, não é necessário esse lápis, mas eu acho muito útil quando eu tô com pressa. Só quando eu tô com pressa, tipo aqui com vocês, aí eu pego e utilizo. Senão, eu fico no meu bolhadorzinho. Ah, tá. Deixa eu fazer promoção, propaganda pra vocês do bolhador que eu comprei. Muitas meninas querendo bolhador, porque agora tá na moda fazer bolinhas e coração, tudo com bolhador. Aí, as meninas começaram a me pedir, me pedir. E é uma coisa que eu geralmente dava do meu, porque não era o que eu comprava pra vender. E dessa vez eu comprei pra vender. Então, tem bolhador aí. Então, eu vou fazer a propaganda do bolhador e do kit de pincel, tá bom? E aqui você vai ajustando pra ficar no contorno da borboleta. Vou mostrar pra vocês de mais perto. Não quero perder as margaridas. Tá ruim de ver, gente. É a direção que eu botei o... A câmera eu botei numa direção nova pra enxergar. Então, agora, ó. Aqui eu visualizei uma coisa bem show pra vocês entenderem. Então, eu vou fazer só umazinha. É tal que eu chamo flor de laranjeira. Não sei porquê, gente. Porque eu chamo de flor de laranjeira, mas se vende como flor jasminha. Tá? Ela tem a direção certa. Vocês podem ver que ela tem a direção certa. Quando eu boto ao contrário, fica difícil fazer esse contorno aqui com a pedrinha pra baixo. Mas olha como é que fica show. Deixa eu ver se vocês estão enxergando aí. Então, gente, cara, eu não lembro o quanto que eu coloquei a promoção 100 mais 100, mas eu coloquei bem em conta, bem em conta, pra queimar. Porque eu ainda tenho muita pedraria da promoção 100 mais 100. Chegaram mais novidades. E aí, quem sabe, depois eu faço um vídeo mostrando. Então, olha como é que fica lindo. Com a flor de laranjeira. E vocês podem estar alterando. E uma coisa que eu falei, não pode faltar. Então, olha só por que não pode faltar. Você faz uma flor pequena. Mas quer botar umas pedrinhas nela pra poder garantir venda, né? Ah, eu tenho cliente que não pode ver uma pedrinha que quer comprar. Então, você vai lá. Tira minha mão da frente. Faz umas carreirinhas de pedrinha furta-cor. Olha, eu não queria comprar muitas pedrarias, não. Montar joia tá muito, muito, muito em moda. Joia de cantinho, então, gente, é o que vocês têm que fazer. É o que mais vende, tá? Depois eu vou ensinar pra vocês de novo o que é joia de cantinho. Porém, uma coisa que eu quero estar trazendo e que não tem no estoque são as imitações de cristal por que dá uma diferença muito grande. Porque dá uma diferença muito grande. E agora, em que hora que eu vou colocar vou encaixar a gravação de vídeo. sair isso aqui, botei aqui do lado. Enxergando? Nada. Deixa eu ficar em pé pra ver se eu enxergo melhor por causa da minha luminária. Tá bom. Aí, agora, eu quero mostrar pra vocês, já que eu falei, eu tenho aqui um saquinho de pedrinhas varóveis isso aqui da grande. Eu vou fazer uma montagem de joia pra vocês aí, gente, que é o que as pessoas têm feito. Já que tem aqui a minha pedrinha. Eu vou fazer a montagem. Mas eu vou montar só uma e vou me despedindo porque meu netinho tá chegando. Ai, gente, essa semana é semana chata de bebê da minha filha. Quero deixar ela bem linda. Então, vou fazer trança no cabelo dela. Falar nisso, né, eu tinha que fazer um vídeo estilo vlog pra vocês. Pra vocês verem a trança que eu tô usando que eu já tô até tirando. Cara, eu sou de lua. Ó, menina, as pessoas têm feito assim, ó. Bota uma pedrinha maior. Quase 4 milímetros essa pedra. Porque, olha só, a margarida é 3, ela é um pouquinho maior. 4 milímetros. Mas eu vejo que ela não é totalmente 4 milímetros. É um outro padrão de produção. Então, a gente não pode dizer que é 4 milímetros. Mas vamos ficar nessa. Depois vocês podem vir colocando. Vou fazer só um lado pra não ter que ficar caçando. Um dome. Aí depois vocês finalizam com uma pedrinha. Olha, gente, como é que fica lindo. E nem precisa botar caviar. Vou ter que fazer o outro lado. Porque é uma coisa que você começa a gostar. Eu odeio usar caviar. Mas eu amo fazer esse detalhe. Tá? Então, olha só como é que ficou lindo. Então, essa pedra aí de imitação dos Varovski que eu quero vir estar trazendo. Então, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no vídeo. Entre em contato pelo WhatsApp que está na descrição. Vamos comprar a promoção aí do Kit Miolo que é o que vocês mais precisam. Pra quem gosta de estar revendendo, eu indico a promoção 100 mais 100. Pra quem gosta de estar montando um joinha, a promoção 100 mais 100 é ideal porque você leva toda e qualquer variedade de variedade que tem aqui. E eu posso dizer pra vocês que deve ter umas 50 ou 60 variedades. Tá bom? Então, um beijo. Aqui é a Adriana Matiz que eu esqueci de me apresentar pra quem não me conhece. Beijo pra vocês. Podem me seguir lá na rede social que é o Instagram. O Instagram é de vocês embora eu quase não publique nada que seja muito instrutivo. Mas é um jeito de vocês acompanharem pra poder estar fazendo de vocês também pra venda. Gente, muitas meninas hoje me agradecem por eu ter obrigado vocês a fazerem o Instagram. Elas estão vendendo pelo Instagram. A gente tem vários canais de venda. As vendas não estão tão boas assim. Então, temos que pegar clientes de tudo quanto é lado. Então, muito obrigada e até a próxima.